Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar do direito do consumidor. Quais são as principais reclamações? Quais os golpes exigem cuidado redobrado do consumidor? Quem responde a essas e também a outras perguntas é a coordenadora do Procon Paraná, Cláudia Silvano. Ela que é advogada especialista em direito do consumidor, professora, pedagoga e uma referência aqui no Paraná e em todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, obrigada pelo convite. A gente sempre quer contar com você aqui, Cláudia. Convite aceito sempre. Que bom. Vamos começar falando dos números expressivos do Procon. A gente teve um levantamento muito recente, divulgado pela Secretaria da Justiça, da média de atendimento no primeiro semestre de 2024. 570 atendimentos por dia no Procon é um número muito alto, né, Cláudia? As pessoas estão mais conscientes, estão procurando mais o Procon ou a gente está com um número maior de atendimentos? Sim. Eu acho que a cada dia que passa, né, considerando aí que o código do consumidor tem 30 e poucos anos de existência, o consumidor está mais informado, está mais ligado, antenado. Isso é ótimo, maravilhoso. Hoje, muito mais do que ontem e amanhã, né, muito mais do que hoje, com certeza absoluta. Então, a ideia é essa mesma, né. Eu acho que tem uma dimensão que é muito relevante em relação à defesa do consumidor, que é a educação para o consumo, né. Então, na medida em que o consumidor tem acesso à informação, a dicas, cuidados, ele vai buscando e é um tema interessante, porque é o tema de todo mundo, né. Todo mundo é consumidor várias vezes por dia. Então, isso, claro, resulta nos números altos de atendimento aí no Procon Paraná e nos outros Procons também. E, Cláudia, a gente já teve, né, mudanças das principais reclamações. Por muito tempo, a telefonia, a internet liderou, a gente teve também planos de saúde. Isso é sazonal? Isso vai mudando com o tempo? Ou a gente tem aí, né, setores que estão sempre no topo do ranking das reclamações? A gente tem setores que sempre estão, enfim, nos primeiros lugares. Claro, na pandemia, por exemplo, a gente teve uma situação absolutamente atípica. Escolas, academias acabaram tendo um aumento no número de registros, por conta daquele momento, né. Mas, historicamente, telefonia, banco, TV por assinatura, internet, enfim, acabam sendo os fornecedores mais reclamados. Golpes, Cláudia. São grandes preocupações das autoridades e isso, claro, né, vai também para o direito do consumidor. São vários os tipos, com a evolução dos pagamentos digitais, dos meios digitais, isso evolui. Mas a gente tem aí um leque bem grande e de golpes que são muito antigos. É uma preocupação frequente o número de reclamações de vocês ou de busca até de pessoas desesperadas? É grande em relação a golpes? Sim, é grande e tem, é claro, a gente tem uma subnotificação, nem todo mundo que sofre um golpe online, por exemplo, faz um boletim de ocorrência, né. Os números são assustadores, né, isso é um fato. A gente tem no Brasil, por exemplo, o número de telefones, mais de 100 telefones roubados por hora, furtados por hora. Então, é um número significativo, porque ali você tem o quê? O acesso a dados do consumidor, informações que são informações delicadas, informações que não devem, não podem ser repassadas, né. Então, a gente teve, vamos voltar um pouquinho na pandemia, a gente teve uma mudança a partir da pandemia e durante a pandemia, a partir dela, dos crimes patrimoniais, né. Uma mudança de perspectiva. Era aquela situação, por exemplo, em que você estava na rua e alguém vinha e te assaltava, levava o teu celular, levava a tua carteira, enfim. Você tem a bandidagem ou golpista migrando para o virtual e é um mundo de possibilidades também para os golpistas. Então, é uma preocupação sim. Por isso, de novo, a gente insiste muito aqui no Paraná, né, nessa questão da prevenção. Atender o consumidor para que ele não seja lesado, assim. Por exemplo, um caso que chegou recentemente, muito recentemente, essa pessoa buscou comprar uma caminhonete. Então, você já vai imaginar que não é algo barato, né. Uma caminhonete e sofreu um golpe, viu, numa plataforma de venda de coisas, de intermediação. Aí vai uma, não, mas é do meu primo, peraí que vai trazer o documento, te entrego o documento assinado, você me faça a transferência de dinheiro, 50 mil reais. Você já pensou? 50 mil reais, né. Então, é algo realmente preocupante. Por isso que a gente foca muito na educação do consumidor, na prevenção. Por quê? Porque buscar esse dinheiro depois é muito difícil. Porque já passou o mundo de nome e tudo, né. Exatamente. Tem uma lógica aí que é uma lógica assustadora, o nível de organização da... Eu sempre digo isso, né. O golpista, ele é muito mais sofisticado do que se pode imaginar. Eles são extremamente sofisticados. Não tem menino, né. Não tem... Gente boba, né, inocente. Não tem bobinhos, exatamente. Tem gente sofisticada que utiliza métodos sofisticadíssimos. Eles se utilizam de algo que se chama engenharia social, que é a arte de enganar. Né. E, olha, vou dizer aqui pra você e digo com toda a certeza do mundo, porque eu leio bastante sobre isso e vejo muitos casos. Qualquer um de nós está sujeito a cair, viu. Isso é importante a gente falar, né, Cláudia. Porque assim, a gente tem... A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os golpes mais comuns, os mais recentes que a a gente ouve muito falar assim, imagina, esse é um golpe super antigo, lá do tempo da carochinha. Ninguém mais cai nesse golpe. O golpe do bilhete premiado, ninguém cai. Cai. E assim, ai, tem que ter atenção especial com os idosos. Precisa. Mas todos nós estamos suscetíveis e podemos dizer que todos nós, algum dia, em alguma medida, vamos cair num golpe. É essa a realidade que a gente tem? Exatamente essa. Por quê? Por conta dessa sofisticação, né? O uso da engenharia social, que é a arte de enganar, ele... Como é que funciona, né? Primeiro, o golpista pesca, né? Como é que ele pesca? Você recebe uma mensagem de texto no seu celular dizendo, você que é correntista do Banco XYZ, a gente tem mais de 200 bancos no Brasil, sem dúvida, mas tem a maioria dos clientes se concentra em poucos bancos. Então, essa mensagem não é mandada para 10 pessoas, é mandada para centenas, milhares de pessoas. Então, você tem uma probabilidade muito alta de alguém que tenha recebido aquela mensagem seja correntista daquele banco que está ali mencionado, né? Então, ele pesca. Ou no caso, por exemplo, do golpe da falsa central de banco, o cara liga, o golpista liga lá para o consumidor e ele vem com uma... E a conversa é uma conversa muito bem elaborada. Eles não falam errado, né? Eles conhecem todo o script que os bancos utilizam. Tem um roteiro, né? Tem um roteiro. O negócio é muito organizado. Se fosse usado para o bem, seria excelente, né? O problema é que é utilizado para dar golpe. Então, tem... Eu vou caçar a caça, a pesca que se chama. Eu consigo chegar na vítima, né? Eles têm uma forma de tirar informações que as pessoas não percebem que estão passando, né? Você não percebe que você deu aquela informação. Por quê? Porque do outro lado, essa é a aproximação, né? Então, ele se aproxima, ele consegue esses dados até chegar na aplicação do golpe e depois fugir. Ou seja, a aplicação do golpe é faseada. Ela não acontece num momento só, né? Então, tem toda uma técnica, a engenharia social, eu estou dizendo. Ela tem toda uma técnica, se utiliza de técnicas. Sempre tem uma boa conversa. Eles usam muitos vieses cognitivos, que é a... Você falou do golpe do bilhete premiado, né? Também uma situação recente que chegou de um consumidor que fez uma transferência de 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais, gente. Vamos lá. Qual é a parcela da população, exato. Qual é a economia da vida da pessoa, né? Possivelmente. Exato. Não é um dinheiro pequeno, é um dinheiro bastante significativo, né? Então, e como é que chega? Assim, pra pegar mais, assim, porque eu fico até, eu fico meio chateada quando eu falo disso, porque é tão contundente a ação dos golpistas que é uma loucura. Olha, eu sempre faço um paralelo, e todo mundo já viu isso, e alguém já ouviu falar, que conhece alguém, que caiu no golpe do amor. Ah, sim. É mais ou menos a mesma lógica. É a lógica da engenharia social. Eu vejo a sua necessidade, eu vejo aonde vai apertar o teu calo, e ali numa conversa simples, eu tiro essa informação e eu fico o golpe. Isso daí eu vou construindo, faço online, aí eu digo lá num determinado momento, olha, o golpista lá que mora lá, sei lá onde, eu tô com uma filha doente, viu, você tem como, eu preciso que você me faça uma transferência de dinheiro agora, quer dizer, já houve a conquista. Claro, né? É a mesma lógica, o uso da engenharia social, é a arte de enganar. A gente tem algo muito recente, que todo mundo já deve ter recebido, você falou do SMS, da ligação, que é a mão fantasma. Por que a gente tem que estar atento e por que é a mão fantasma, né, Cláudia? Envolve SMS no celular, envolve anúncio no Instagram, por exemplo, numa rede social ou qualquer outra rede social, a gente tem que estar atento a isso também, aonde clicar, como clicar, onde receber essa informação, explica pra gente. Sim, é o golpe da mão fantasma, né, é aquela situação em que o golpista, ele consegue através da abertura que você dá clicando em links, mas foi minha vizinha que mandou, ela é super confiável, mas ela recebeu de alguém, a pessoa dela realmente é confiável, mas ela também foi vítima, talvez ela não tenha caído, mas repassou pra alguém que vai cair, né. Você clica em links que permitem a invasão do seu telefone, do seu computador, pelo golpista, né. Então ele consegue fazer acessos remotos e pegar informações, informações dos seus contatos, por exemplo, né, então a gente tem, e a gente tem muito isso, né, é, por que que a gente clica em link de e-mail que você não conhece, né, tem que se perguntar a todo momento, mas será que eu devo clicar? A gente tem que ter esse cuidado, não é fácil, tá, já vou te dizendo que não é fácil, porque você, e quando você cai num golpe, quando as pessoas caem num golpe, né, é o viés cognitivo, quer dizer, algo estartou em você a curiosidade, a ganância, ou qualquer outro, enfim, e você acaba tomando decisões que racionalmente você não tomaria. E não pode ter vergonha disso, né, Cláudia? Claro, a gente se sente frustrado, mas todo mundo tá suscetível a isso, independente de classe social, de idade, a gente tem que ter a consciência de que não pode ter vergonha, e tem que procurar as autoridades pra ajudar, talvez, a localizar ali, pelo menos uma parcela dessa, dessa associação criminosa que tá ali, aplicando esse tipo de golpe. É, eu acho que tem vários aspectos aí, tem essa questão, claro, da polícia poder investigar e tal, porque assim, é o dinheiro que você passa por uma conta, ah, mas é laranja, não, não é laranja, aquela pessoa existe mesmo, de fato existe. No caso dos golpes, né, quando você transfere dinheiro, a, isso é o golpe do Pix, né, o golpe do parente que te liga pedindo um dinheiro, quem, né, quem não sofreu ainda, né, quem não recebeu essa mensagem. Exato, tentativa a todo momento, assim, por minuto há um número bastante significativo, significativo de tentativas de golpe, não que se concretizem especificamente, mas enfim. Então, assim, a gente tem que começar a olhar e tomar cuidado e não passar dados e se perguntar, faz sentido, não faz sentido, é normal isso, pra evitar, né, pra evitar cair nesses golpes. Tá certo, a gente vai falar mais de golpe e também de como se prevenir e da parte financeira, mas daqui a pouquinho. Pra na Em Pauta Entrevista, vai pra um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná Em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a coordenadora do Procon Paraná, Cláudia Silvana. Cláudia, a gente estava falando, né, sobre toda a engenharia social, né, de como os criminosos se organizam muito pra aplicar golpes na gente, conseguir os nossos dedos e movimentar, né, esse círculo aí, né, de golpes e de atividades criminosas. Mas a gente tem que estar atento também a outras formas, né, ali, não só nos golpes, mas nos golpes que são aplicados no nosso dia a dia com compras e com a nossa rotina. Ah, não é uma promoção exatamente que chega pelo WhatsApp, mas é um site que eu tô procurando. Então, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Black Friday, Natal, a gente vai comprar. E a gente consome hoje pela internet. Isso continua sendo uma preocupação? A gente tem site falso ainda, a gente tem problema também com, não só com site falso, mas com fornecedor que não tá preparado pra aquela demanda, a compra pela internet. Às vezes, pode se tornar um problema? Pode, e muitas vezes se torna um problema, né. É por isso que todo cuidado é pouco. Assim, a gente sempre indica, né, você quer comprar um produto pela internet? Não clique em links recebidos, né. Então, você não vai comprar em um lugar que você não conhece, vai comprar uma TV, vai um produto mais caro. A tendência é que o consumidor vá nos grandes players aí, né, o grande varejo online. Clique, digite você o nome da empresa no seu navegador pra não correr o risco de receber um link que é de uma página falsa, porque, de novo, né, não tem menino aí, né, as páginas são perfeitas, mas falta um S no nome lá, falta um A no nome que você não vê quando você clicou e você caiu numa página falsa. Então, a ideia é que o consumidor digita, ele vai, quer comprar num grande varejo online, digita o nome da empresa no seu navegador. Então, é uma forma de tentar, né, evitar o golpe. Um outro cuidado importante é não aceita cartão de crédito. Uma grande empresa não vai aceitar cartão de crédito? Não é normal isso, né? Então, não é normal, é um indicativo de que você pode estar num ambiente que não é um ambiente seguro, né? Colocar seus dados de cartão também tem que tomar cuidado. Cria no seu banco um cartão... É um cartão virtual. É um cartão virtual, ok. E daí coloca lá o valor da compra, você consegue alterar esses parâmetros pra que o valor da compra seja, que o valor, né, de limite seja equivalente ao valor da compra. Porque não corre o risco, de novo, você cair num golpe e utilizar um limite gigantesco lá que você eventualmente tenha, né? Então, são pequenos cuidados que as pessoas têm que ter, de um lado. De outro lado, também, é não comprar por impulso, né? Porque você tá na tua casa de noite, a televisão tá chata, você vai pra onde? Pra internet, né? Então, tem que dar uma olhada ali no que você tá comprando. Primeiro, você precisa comprar esse produto nesse momento? Segundo, você pode? Tem que se perguntar, eu posso? Porque é assim que começa o endividamento, né? E tem os gatilhos também, né, Cláudia? Porque tem as estratégias de venda e tem aquela estratégia que te coloca contra a parede. Aproveite, a promoção acaba em três minutos. Tem que estar de olho nesses gatilhos também, né? Porque normalmente é pra que você faça uma compra de algo que você não precisa ou num valor que tá acima da média ou até do mercado. É pra que o consumidor se sinta contra a parede e faça essa compra. Tem que estar de olho nisso também. Tem que estar de olho nisso. Não pode ceder, né? Não pode ceder. Seja você ou o brabo na questão aí, né? Então, é importante que o consumidor fique atento, sim, né? Ah, mas é só hoje. Você vai lá amanhã, tá o mesmo preço. Ou, a gente falando em promoção, né? Na Black Friday, quando a gente tinha nos primeiros anos, a gente até brincava que era metade do dobro, né? Ou ali, vender uma quantidade a mais. Eu comprei no site correto, eu dei uma olhada, eu verifiquei, tô pesquisando, mas isso não me impede, né? Não impede de você ter problemas. Isso tem que estar atento também? Isso ainda acontece? Como é que a gente faz com esses problemas da compra pela internet? É, daí vai ter que reclamar, né? Não tem outra alternativa. Tem que fazer a sua reclamação. Por isso, printa todas as telas. Antes de fechar o negócio, antes de terminar a sua compra, verifique a data de entrega. Importante, né? Verificar a data de entrega, valor de frete. Isso tudo tem que ser olhado antes. Por isso que a compra... Não pode comprar com emoção. Eu sei que é difícil isso, né? Eu falo como se eu fosse uma consumidora que não caísse, né? Não é isso, né? A gente tenta não cair, né? Então, a ideia é que o consumidor, então, fique atento a essas... Como você falou, são gatilhos, né? Que vão te... Tentam te seduzir, tentam te... Enfim, passar a conversa pra você concretizar. Se você vai comprar através de uma plataforma de marketplace, por exemplo, né? Uma grande vitrine virtual, que as pessoas compram muito através das vitrines virtuais, né? Você tome cuidado, por quê? Porque o golpista, por exemplo, ele vai tentar fechar o negócio por fora. Não, se você fechar o negócio por fora, te dou um desconto porque não tem... Não paga uma porcentagem. Não, não faça nada por fora, porque aí a plataforma não vai se responsabilizar. Então, tem que ter cuidado também. E tem que ficar atento a tudo isso. E você falou assim, não é que eu não caia em golpe. Vamos aliviar as pessoas? Tem gente tentando mesmo aplicar golpe na Cláudia Silvana. Já aconteceu, Cláudia? Como que é nessa hora? Assim, o pessoal, às vezes, tá em casa e fala assim, não, imagina. Não tem essa possibilidade. Tem, né, Cláudia? Cai problema em todo mundo. Você tem alguma coisa que você lembra, assim? Duas. 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 Rapidamente. Uma delas, eu recebi uma ligação que era do meu banco. Era um telefone que estava cadastrado no meu telefone. O número que estava cadastrado no meu telefone. A senhora teve uma, enfim, uma transação no seu cartão. Caiu a ligação. Qual que é a tendência natural? É você retornar a ligação naquele número. Era um número que estava cadastrado na minha agenda. Mas eu me dei um negócio, assim, né? Falei, não vou ligar. Tocou de novo o telefone. Ah, aí a conversa era outra. Foi feito um pix da sua conta. Caiu a ligação. Na hora, eu liguei para o gerente do banco. Eu tenho o telefone dele. Falei, viu? Eu recebi uma ligação assim, 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 do 4 mil e alguma coisa. E dele, esse telefone é só um telefone receptivo. Ele não faz ligações. Não retorna porque é golpe. Aí eu perguntei, mas como é que eles conseguem usar o telefone do banco? Conseguem. Tem que ter aplicativo para isso. Por isso que eu estou dizendo que a bandidagem não é boba. A bandidagem é muito sofisticada. Eles conseguem mascarar um outro telefone com o número que eles querem. E as pessoas recebem achando que essa foi uma. A outra foi, até publiquei nas redes sociais outro dia. Eu gosto muito de tênis, porque eu não uso nada apertado, né? Não posso usar coisa apertada. E aí eu vi um tênis que estava, sei lá, 50% de desconto. É o viés cognitivo, né? É aquilo ali. Estou te chamando até o santo, te colocando contra o país. Aí, assim, era uma mão aqui dizendo assim, vai lá. E a outra mão aqui, filha, você fala para o consumidor não fazer isso, não faça também. Aí eu acabei entendendo que era fake, que era golpe. Tem que estar atento também. E isso tudo, Kaina, algo que você citou agora que é importante a gente falar, superendividamento. É uma preocupação hoje também dos órgãos de defesa do consumidor, do PROCON, aqui do Paraná. A gente tem orientações que vocês fazem pelo PROCON e também mutirões de negociação. PROCON hoje é também uma forma de mediar conflitos e de ajudar o consumidor a entender qual é a relação saudável de consumo, Cláudia? Sim, sim, sim. É uma preocupação muito, muito, muito significativa do PROCON Paraná, da Secretaria da Justiça, do Governo do Estado. As pessoas estão... O que é o consumidor superendividado? É aquele que não consegue fazer frente às suas necessidades básicas. O que é diferente de pobreza. Uma pessoa que está numa situação de pobreza, né? Absoluta. Lamentavelmente, a gente tem uma parcela da população brasileira que está nessa situação. Mas, às vezes, o superendividado é aquele que ele tem um salário e um salário bom, né? Um salário alto, assim, que passa dos 10, 20 mil, dependendo da situação. Mas ele se endividou de uma tal forma que não sobra nada para ele fazer frente a comer, a comida, a moradia, a telefone, a água, a luz. Que é o básico do básico do básico, né? Então, a gente tem que, com base no Código do Consumidor e na atuação do PROCON Paraná, a gente tem que tirar esse consumidor da ruína. Então, a gente usa, como eu disse, a legislação que traz medidas de tratamento para o consumidor superendividado tirar esse consumidor dessa situação, que é uma situação horrorosa. E mais, olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês, Giovana. O homem, ele é muito resistente a assumir o homem, né? Estou falando de gênero aqui. Ele não compartilha, ele sobe sozinho. Não fala que está com problema, não fala que está com dívida, não fala que não está conseguindo pagar. Exatamente. E ele guarda para ele. Guarda para ele. A gente fez uma pesquisa até. O público masculino, não, mas eu sou o provedor da casa, como é que eu vou dizer que... Não, tem que compartilhar e às vezes não procura ajuda e não procura ajuda e a dívida vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar insuportável. E o cartão de crédito é um vilão ainda, Cláudia? A gente tem que usar, claro, todo mundo usa o cartão de crédito. Tem algumas pessoas que abriram mão disso, o que é bem complicado, bem difícil de fazer na nossa vida hoje em dia, do jeito que funciona o consumo na nossa sociedade, mas tem que usar com muita orientação, com muita paciência, com muita responsabilidade. Sim. Eu tenho um colega de trabalho, assim, muito informado, um menino e tal, e disse assim, eu não tenho maturidade para usar o cartão de crédito, eu não consigo. E ele não usa mais, não, só o cartão de débito. É o dinheiro que tem. Ele vai até onde dá. E, assim, por que o cartão de crédito é complicado? Porque dinheiro fácil é dinheiro caro. Então, é um dos acessos ao crédito, enfim, umas linhas de crédito mais caras, que tem um júri muito alto. Por quê? Porque hoje, se você, em cinco minutos, a gente está conversando aqui, a pessoa está ouvindo, a gente conversar e dar essas dicas, e ela está navegando na internet, ela consegue fazer um cartão de crédito facilmente com um limite... Significativo. Significativo. E, Cláudia, a gente falou de várias questões, né, dessa relação do consumo, de estar atento também na atividade dos criminosos, mas muita gente está em casa se perguntando assim, mas quando eu procuro o PROCON? Quando eu procuro a polícia? Em que casos eu tenho que procurar os dois? Explica pra gente. No caso de um golpe, por exemplo, a pessoa sofreu... Vou dar um exemplo aqui. Sofreu o golpe do presente, tá? O que é o golpe do presente? Você recebe uma ligação, oi, Jelana, aqui é do, sei lá, da loja de chocolates ou da loja de perfumes, você ganhou um creme, uma caixa de bombom e tal, você quer retirar aqui? Ah, não vou, não tenho, não, então a gente manda entregar. Então, ok, o custo da entrega é 5 reais, 6 reais, enfim. Não, eu quero que entregue, dá o endereço, vai lá a pessoa pra entregar, né, e você tem que pagar a entrega, que não se aceita, a ideia é não se aceitar o pagamento de dinheiro, você tem que pagar por meio de cartão. Nessas, o que o cara faz? Ou troca o teu cartão, te dá um outro cartão, né, ou ele... Ah, peraí que não tá pegando aqui, só um minutinho, ao invés de pagar, passar 6 reais, passa 6 mil reais. Isso acontece. O consumidor pode procurar o PROCON, ele deve fazer boletim de ocorrência, obviamente, vai dar todos os dados, né, o número do telefone que entrou em contato, enfim. E deve também buscar o PROCON, por quê? Porque é uma situação que caracteriza uma operação atípica. Não é normal as pessoas, a maioria dos brasileiros, né, terem operações durante o dia de 7 mil reais. Vai olhar, olha, a operação é uma operação que é diferente do que normalmente esse consumidor faz por dia. Então, teria o banco que tem algum tipo de alerta, né, pra quê? Pra barrar esse tipo de situação, pelo menos tentar verificar com o consumidor, fazer um check aí pra ver se, de fato, é ele que tá fazendo essa operação. E aí, quando o PROCON é notificado, ele tem como entrar em contato com essas instituições e tentar evitar que outros consumidores tenham o mesmo tipo de problema. É, e tentar parar esse dinheiro na conta destino, né, bloquear esse dinheiro na conta destino. Que é um outro problema também, porque quando tem essas situações envolvendo golpes, eu falei do laranja, não é laranja, o cara existe mesmo, tá? Ele empresta o nome dele ganhando lá um X de dinheiro, né, vai entrar 10 mil na tua conta, você vai ganhar 2% disso. Só pra receber dinheiro, pulveriza o dinheiro, o golpista pulveriza o dinheiro rapidamente. Então, rastrear esse dinheiro é muito difícil. Então, é só você entrar, gente, no site do PROCON, no portal do consumidor, fazer essa denúncia e tá na dúvida, gente, pode ir lá na sede do PROCON também, ou seguir a Cláudia Silvana, na sede de sucesso, tem mais dicas também, né, Cláudia? Exatamente, tamo lá. Tá certo. Cláudia, muito obrigada, volte sempre. Voltarei. Tá certo. Obrigada. Obrigada. O Araná em Falta Entrevista fica por aqui, você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube, e claro, conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.